O nome dele é José das Graças Peixoto, mas na região todos o conhecem por Zé do Bigode. Mas ele não é conhecido apenas pelo apelido não, e sim por suas invenções. Hoje você vai conhecer um inventor diferente. Nós acabamos de chegar na fazenda e já fomos surpreendidos na porteira. Aqui o sistema é diferenciado. Para abrir, basta pisar neste pedal ou até mesmo passar o carro por aqui, que a porteira simplesmente abre. Esta é uma das invenções do Sr. José. A porteira é uma das invenções. Toda obra de arte do Sr. José é construída pela criatividade e para economizar tempo no trabalho. Tudo começou pela necessidade. A invenção minha que eu inventei primeiro foi uma lâmpada debaixo de um armário de cozinha que se eu ia procurar uma peça dentro do armário de cozinha, a lâmpada no teto estava alta e se eu abrir a porta do armário da pia, estava escura debaixo, né? Aí, bota uma lâmpada aqui. Agora eu coloquei lá no meu armário, se eu abre a porta do armário, a lâmpada acende. A partir daí, várias ideias foram surgindo. Eu inventei o tanque sem energia, a porteira com dificuldade de abrir do carro e apiar a porteira, voltar lá e fechar. Quando vai ordenhar as vacas, uma facilidade. Ele nem precisa pegar peso na hora de dar o capim para elas. Eu vou ler um jeito lá com um cabo de aço, mais umas roldanas, uma lona, que hoje eu trituro o capim, 600 quilos de cada vez, eu não ponho nem a mão, só corro o olho e ele vai caindo na boca das vacas. Como na fazenda, a água é natural e jorra das minas que a propriedade tem, por que não usá-la para gerar energia? Foi esta a próxima ideia do senhor José. O armazenamento de leite é feito através de um... Recipiente comum. O diferente é a forma que o local é resfriado, tudo à base de água. E hoje de manhã eu coloquei, de manhã, e ele já está gelado. Você vai ver a prova. Esse aqui já é o gelo, feito hoje de manhã. Próximo ao tanque que resfria o leite, está a porteira que você viu no início desta matéria. É prática e funciona sem muito esforço. Tem gente que criticou de mim que era difícil, para mim era muito. E já tem dez anos que a porteira funciona, ela abre, você chega de carro, ela abre, você passa, após dois minutos ela fecha e ainda tranca. Ainda explorando a água como sua melhor aliada das invenções, José fez um sistema de irrigação e até uma fonte. Mas não pense que ele idealiza tudo isso sozinho. Dou muita força para ele. Ajudo ele. Tem invenção aí que ele pode te mostrar lá que eu que dei ideia para fazer. Não foi eu que fiz não, mas foi eu que dei ideia para ele fazer. As invenções de José otimizam o trabalho e ainda a economia no fim do mês é garantida. A água que eu uso para lavar a ordenha, a água que eu uso para lavar a teta das vacas, para me lavar o curral, é depositado em uma fosse e da fosse ela vai para a capineira, onde vai montar uma irrigação sem energia. Uma grande novidade para este talento e na intenção de ensinar as pessoas a reaproveitar materiais, José participa no próximo mês de uma feira que premia as melhores invenções dos produtores. Fui convidado a participar do concurso dos inventores na feira em São Paulo, na Federação do Produtor Rural de São Paulo. Dia 1, dia 2 e dia 3 de agosto eu estou lá em São Paulo e vou montar a porteira na feira.